Hoje vamos ver mais um testemunho de como o Brasil muda a vida e dessa vez vamos ver o testemunho de uma dinamarquesa. É isso mesmo, uma dinamarquesa. Vamos ao vídeo, sem muita relação, né? Vamos logo. A pergunta que eu mais recebo é por que Brasil? É uma história meio longa. Olha, eu lembro, a minha primeira lembrança é que eu tinha tipo 6 anos e na escola tivemos que fazer um projeto sobre o país que mais queríamos conhecer. Eu, sem pensar muito, escolhi Brasil, escolhi Rio de Janeiro. E eu lembro fazer um cartaz, assim, imprimir fotos da internet, pão de açúcar, do carnaval, coisas assim. Eu lembro assim, dia de Rio de Janeiro. Quando eu era adolescente, eu conheci uma garota que se chamava Sabine, que é metade brasileira, ela virou minha melhor amiga. Quando eu tinha uns 15 anos, eu virei muito rebelde, eu não quis muito estar em casa, não me dei bem com meus pais. Então eu resolvi meio que morar na casa dela com a mãe dela, que era brasileira. Essa casa era tipo um central de pessoas do Brasil. Tinha muitos brasileiros sempre lá em casa e foi muito bom, foi muito diferente do que eu tinha visto na minha casa com meus pais. Eu vi totalmente outro cheio de ser, pessoas muito mais simpáticas, realmente, muito mais abertas. Muito mais ligadas também. Muito mais sonrientes. Foi uma live diferente, não digo nada mal da Dinamarca, só que o cheio do brasileiro é diferente, cara. Comendo comida brasileira, ouvindo as pessoas falando em português, eu não entendia nada. Mas foi muito bom, olha Sabine. Sem eu perceber, eu fui meio no caminho do Brasil. Sem estar no Brasil. Quando eu tinha 19 anos, eu estava namorando uma pessoa, logo antes de nós se conhecermos, ele tinha já planejado uma viagem para a Ásia com seu amigo. Eu estava lá muito apaixonada e muito triste que esse cara ia já viajar, eu não queria pará-lo de viajar, né? Então eu pensei, pô, eu não vou ficar aqui triste que ele viajou, eu vou viajar também. Eu vou de aventura, sozinha. Bora viver a vida. Fiz algo que muita gente acha louco. Sem muito dinheiro, eu comprei uma ida só para a Argentina. Eu escolhi viajar para a Argentina porque eu queria viajar para um lugar totalmente novo, onde eu não conhecia ninguém, onde eu não sabia muito sobre e onde eu não sabia falar a língua. Eu queria, tipo, nascer de novo, né? Fui para a Argentina. Foi bom, conheci o Buenos Aires. O namoro também não temos depois. Consegui aprender espanhol. Depois de um tempo eu tive... Depois do português de uma dinamarquesa, é bem notável o sotaque, né? É bem notável. Não é como os cubanos, os russos. Voltar para a Argentina, mas eu estava um pouco pedido lá. Eu voltei lá, não sei muito, tipo, qual ano, quantos anos, coisas assim. Não sou muito ligada nisso. Mas depois de um tempo eu queria voltar para a Argentina. Voltei. Foi bom. Amei. Mas um dia eu pensei, quero conhecer a Rio. E teve um voo bem barato. Eu fui para Rio de Janeiro de férias. Eu ia só ficar alguns dias. Quando eu cheguei no Rio, foi meio que um amor imediato. Eu nunca voltei para a Argentina, só vários anos depois. O Rio de Janeiro era meu novo amor. Eu vou ser sincera, né? Um gastor de Rio. Europeia. Você só pode ficar 90 dias. Eu não tinha nenhum visto. Fiquei lá um tempo demais. Era bastante fácil na época. Agora você tem que pagar uma multa bem cara. Mas na época era só... Na verdade já falei com... Já fui multada no aeroporto. Já fui lá falar com a polícia e me multaram. Mas tá ok. Eu estava morando em um hostel. Cheio de gringo. Mas foi um hostel muito bom na Glória, no Rio de Janeiro. Não preciso de um trabalho, né? Falei com eles. E eles queriam me contratar sim. Só que sem salário. Mas o salário... Eu poderia morar lá de graça. Era ruim. Era um lugar ruim para se morar. Mas foi como eu pude morar no Rio. Acho que vocês sabem. Mas isso que você fala de gringos é um pouco mais frio. É verdade. Estou morando aqui na Suécia um ano. É difícil conhecer novas pessoas. Mesmo sendo dinamarquesa. Mas no Brasil você chega lá e realmente... O que não é difícil é achar um amigo. O povo brasileiro é muito receptivo. Tem os preços abertos. E eu me senti muito bem-vinda. Muito bem tratada por todo mundo. Aqui na Dinamarca... Todos. Todos que... Todos que comentam sobre o Brasil. Que falam do Brasil. Que falam que já viajou para o Brasil. E sempre falam isso. Que os brasileiros são muito fáceis de se relacionar. Muito mais muito fácil. Você pode fazer amigos. Assim no piscar de olho. Então isso é uma qualidade muito boa nos brasileiros. Na Suécia é só um pouco a louca. Mas é como se no Brasil vocês se deixam a expressão um pouco mais. Porque eu não me sentia tão a louca lá quanto aqui. E isso foi gostoso de sentir. É sério. Tipo, eu me senti mais... Eles gostam mais do meu jeito aqui, sabe? Eu posso ser bem tímida. Mas também pode dinamarquesa só bem-falantes. Os primeiros dias que eu me mudei para o Brasil. Eu decidi que eu tinha que falar português. Porque eu não vou morar no Brasil tentando falar inglês ou espanhol. Tipo, a língua do Brasil é português. Então eu tive que aprender português. Qual é o melhor jeito de aprender uma língua? É falar com pessoas. Então eu decidi, ok. Preciso de um ciclo de pessoas. Eu não sabia onde achar isso. Eu estava lá docinha, né? Então eu potei no Google como falar academia em português. Então eu procurei a academia mais próxima de mim. E essa academia era na Lapa. Bem longe dentro da Lapa. Tipo, bem... Quase aquele bairro que se chama de bairro Isabel ou algo assim. Mas que se chama Profit. E quando eu nem falava português, eu fui lá naquela academia onde... Ninguém falava inglês. Ninguém falava inglês. Não tinha gringo lá. Eu era a única gringa. E eu lembro, tipo, estar na recepção, tentar saber sobre, tipo, os planos. Saber como funcionava. Eu não sabia de nada. E foi, tipo, eu ria. Eles riam. Foi engraçado. Mas no final consegui começar lá na academia. E foi lá onde eu ganhei meus primeiros amizades. Cicante, blá, blá, blá. Foi lá todo dia. Só treinando. E enquanto eu treinava, eu praticava os verbos do português. Foi um tempo legal. É maneiro pensar sobre. E eu fiz, tipo, as aulas de dança. Onde tinha aulas de funk. E conheci muitas pessoas brasileiras. Bebemos proteinato. Meio que virei esse tipo de pessoa que sempre está na academia no Brasil. Eu adorei. Adorei essa cultura para conhecer as pessoas. Porque aqui, se você vai para a academia na Dinamarca, você não fala com ninguém. É, para chegar só treinar. Um boate. Treinou e pronto. Vou de ir para casa. Você fala. Todo mundo se pega. É muito louco. É muito fantástico. Eu amei. E isso foi como eu aprendi a falar português. Muito obrigada. Profite. Adoro vocês. Se você quer, alguns de vocês, vai me seguir. Muito obrigada. Após isso, fiquei muito mais tempo no Brasil. E cheirou essa ideia de virar funkeira. Gringa, né? Funkeira. Mas eu vou falar sobre em outro vídeo. Como eu decidi fazer funk. Ok? Foi uma decisão um pouco difícil. Mas muito obrigada por escutar a minha história. Qualquer coisa, pergunta que eu vou fazer um vídeo sobre. Ok? Beijo. Cara, gostou tanto do Brasil que até vai fazer, vai começar a fazer um estilo brasileiro de música. Ah, muito bom. Muito bom escutar a história dele. Uma história meio que assim, diferente das outras. Ela saiu da Dinamarca para ir morar numa garagem no Rio de Janeiro. Depois, trabalhou de graça. Quer dizer, trabalhou de graça não. Trabalhou em troca de morar lá de graça. Depois, conheceu pessoas na academia para poder começar a falar português. Cara, abençoado nós que já falamos português. Que não vai ser difícil se comunicar com os brasileiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. A devaça o vídeo das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo.